A esperança vem contar a paz Suas histórias todas apontam para o mesmo Onde estão os caras, a esperança Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Todo poderoso é o mal do Deus Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradem O teu nome é Maria É o Santo, Santo, Santo Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Sua beleza Maria É fortale a alegria Todos querem te olhar Teu nome alegra o céu Os anjos e santos estão sempre a cantar A beleza de Deus O meu olhar se apagam O teu nome é Maria Vão pra Deus escutar Meu nome alegra os céus Os anjos e santos estão sempre a cantar A beleza de Deus Teu olhar são as luzes de Deus Deus tem cantos, foi Deus quem te deu Para o céu Para o céu contemplar Todo brilho de ti vem de Deus Esclarece no céu tua luz És brilhante tesouro de Deus Mãe, 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 Jesus Mãe, 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 Jesus Resulta meu Espírito Em Deus meu Salvador Resulta meu Espírito Em Deus meu Salvador Foi o Pai que nos criou O Pai que nos criou A minha alma engrandece A minha alma engrandece A meu Senhor Resulta meu Espírito Em Deus meu Salvador Até os olhos subir Mesmo os asnos que os céus em beleza Tendem todo o conjunto a prisão Brilhas com o sol radiante Pura escoma a lua E a estrela mais bela Vem ver a beleza tua Brilhas com o sol radiante Pura escoma a lua Brilhas com o sol radiante Pura escoma a lua E a estrela mais bela Que impede a beleza tua Brilha com o som radiante Pura é sua lua E a estrela na terra Que impede a beleza tua Mãezinha no céu Eu já sei me estar Eu venho aqui Pra te coroar Azul é seu manto Trampo é seu pé Mãezinha eu quero Te pevar no céu Mãezinha eu quero Te pevar no céu Mãezinha no céu Eu já sei rezar E eu venho aqui Pra te coroar Que é ser Mãezinha eu quero Eu sou lindo o céu Eu amo as tuas bênçãos Minha do céu Eu amo as tuas bênçãos Minha do céu Eu amo as tuas bênçãos Minha do céu Eu amo as tuas bênçãos Mãezinha eu quero Eu amo as tuas bênçãos Mãezinha eu quero Eu amo as tuas bênçãos O céu Eu amo as tuas bênçãos Ave Maria, nós te exaltamos, Ave Maria. Ave Maria, nós te exaltamos, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, nós te exaltamos, Ave Maria. Ave Maria, nós te exaltamos, Ave Maria. Hoje é escolhida, Nossa Maria, te coroamos. Ave Maria, Ave Maria, nos coroamos. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.